Ae, é o meu mano deda ZL caralho, o maior elemento das favelas porra ZL caralho, o menor deda ZL caralho, o menor deda ZL caralho, o menor deda ZL caralho Ae, é o meu mano deda ZL caralho, o maior elemento das favelas porra ZL caralho, o menor deda ZL caralho, o menor deda ZL caralho ZL caralho, o menor deda ZL caralho Só em sombra, nós temos um ataro Aê, é o meu mano dedo a ZL, caralho O maior elemento das favelas, porra